Fuego Keoma A sua direita MRG DarkSide Lembrando que essa é a grande finals DarkSide tem um set de vantagem Por ser o campeão da Winners Keoma vai ter que Resetar o DarkSide E ganhar mais 3 Vai ser um complicado aí Vai ser um complicado aí Pra ambos Não estranhe se eu Me empolgar Sou o pai do Andrei Normal Keoma vem com uma postura mais ofensiva Andrei mais retraído Vamos ver como é que vai se portar Bom punish de DarkSide Bom grab Tá tentando jogar Keoma pro corner Olha esse crush counter, Keoma aproveitou bem Bom dano Nessas horas A experiência faz muita diferença Vamos ver Bom crush counter, o Andrei tem tudo E leva o primeiro round MRG DarkSide Que o Oma mais ofensivo agora Tentando dar pouco espaço pro Andrei Ele sabe que não pode dar espaço pro DarkSide Arriscou ali Arriscou ali o Wake up Andrei Bom punish Olha o Keoma punindo bem agora A movimentação do DarkSide Luta Luta em alto nível essa mirror match aqui Olha esses botões do DarkSide Bom grab de Keoma Olha o equilíbrio deles Crush counter Bom grab de DarkSide Queoma Queoma usou o jab Tem todas as suas barras ali Queoma Queoma tava esperando por isso E leva E leva Leva a primeira luta Fuego Keoma Andrei cometer um Um erro de decisão Um erro de decisão Um erro na execução ali 1x0 então pra Fuego Keoma Bom zoom in de DarkSide Bom grab de DarkSide Crush counter agora Crush counter agora de Fuego Queoma Lente wake up DarkSide Zoneando bem DarkSide Olha só esse whiff punish DarkSide Não matou Tem que ter paciência agora E leva seu round MG DarkSide MG DarkSide na segunda luta É galera Aqui no sul quem manda São as carins Keoma e DarkSide já Alguns campeonatos confirmando A hegemonia aqui no sul Bom zoom in de DarkSide Jogou 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 Keoma pro corner Jogou Keoma pro corner Bom grab de DarkSide Bom grab de DarkSide Olha só esses units de DarkSide Tanto overhead Não conseguiu Keoma deu um crush counter Bom grab de DarkSide Bom grab agora de Fuego Keoma Olha lá Vamos ver se confirm E vai levar Gastou suas barras ali Gastou suas barras ali Fuego Keoma Mas confirmou o round Pegado esse fight Pegado esse fight Bom empate de DarkSide Bom empate de DarkSide Olha o shime Andrei ta com todas as barras Já stunou Vai levar E leva sua luta em MG DarkSide Um a um Na grande finals Luta pegada De alto nível É galera Ta pensando que é fácil Vem aqui narrar então Uma grande finals Com seu filho jogando Então Boa luta de DarkSide Bom chute forte de Keoma Olha o dano que isso vai dar Olha o dano que isso vai dar Boa leitura de Andrei Apertou os botões Na hora certa Tentou jogar Olha isso vai doer Cara isso vai doer Ai isso vai doer também Não tem nada definido E já era Nossa cara Que fight Que fight Grande fight É o hábito dos jabs Bom grab de DarkSide agora Bom grab de DarkSide Não 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 Esses jabs ai A galera tem que Tem que pôr na mente Que acabou cara Jab de Anti aéreo cara É muito arriscado Boa movimentação de Keoma Olha o Chime Olha lá Vamos ver se Andrei confirma Andrei não pode esquecer que Keoma ta com Seu critical art Eu falei Foi só eu falar E leva O segundo fight Fuego Keoma O campeonato ta rolando aqui no PS4 galera Esse game que ta rodando aqui é no PS4 Pro Voltamos então pro fight Bom punish de Andrei Bom anti aéreo Grab agora Olha isso cara Uh Andrei se colocou no corner Acho que sem querer Esse é o momento de Keoma agora Keoma com cautela Tentou mais um grab Tentando surpreender Andrei Bom grab de Andrei Bom grab de Andrei Tem que ter a cabeça fria Olha lá vai levar E leva seu round MRG Darkside Bom botão de Andrei Bom Chime agora Olha isso cara Olha essa leitura Calma Calma Darkside Calma Darkside Calma Darkside Andrei querendo aproveitar O fato do Keoma ta no corner Acabou se afobando Um pouco Olha esses tam É vai matar Vai matar Matou sem gastar suas barras Fuego Keoma Bom momento pra Keoma Tentou o Grab Tentou o Grab Darkside Não conseguiu o Keoma Em um bom momento Crash counter agora Crash counter agora Bom Bom Back dash Andrei não pode esquecer que Keoma ta com todas as barras Vai levar E leva De novo eu chamando a atenção pras barras Darkside se lamenta Mas ninguém disse que seria fácil É complicado Eu falava antes pro 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 Gist Né Por causa da experiência Não é fácil Não é fácil Então agora Ambos estão na Losers Mas Keoma Rejetou Darkside Zero a zero novamente FT3 novamente Boa riscada ali de Darkside Boa paciência de Andrei Tentei Keoma Andando bem pra trás Tentou muito punish ali Não foi feliz Keoma vai levar o round Olha esse soco médio cara Incrível Cara Esse fight ta violento Boa leitura de Keoma agora hein Sabia Sabia Que botões viriam E usou bem Usou bem Seu Critical Art Grebe agora vai levar a primeira luta Da Grand Finals Fuego Keoma Saiu comando Darkside se lamenta Mas ta bom Ta bom Tem que ter paciência O cara é narrador e O cara é narrador e Já falou de coach Quer dizer Não fica certo Meu Palavra do nosso Posterão aqui Devolva a missão É que vale Aí sim Vai lá É mais fácil jogar online É mais fácil jogar online Pega bunny pra você falar Quem disse isso? Ali é PC né cara Ali é PS4 1x0 então pra Keoma Estamos de volta Bom grebe de Darkside Bom grebe de Darkside Bom grebe agora de Keoma Bom grebe agora de Darkside Bem Darkside Bom anti aéreo de Kioma Darkseid ta sem suas barras Tentou ver reverso, Kioma deu um V reverso, no V reverso do Darkseid, essa foi muito bacana Bom grab agora de Kioma, anti aéreo, Darkseid ta no corner, parece um pouco ansioso pra sair Vamos ver se confirm, tem que tirar o macho de dano que ele puder Bom grab de Darkseid Ta bom, ta bom, isso faz parte, perder habito é ruim, é dificil perder habito Dois a zero então pra Fuego Kioma Complicado Não é fácil É, o psicológico do jogador vai pro brejo, não é fácil chegar numa grand final tendo 14 anos enfrentando uma figura que nem o Kioma né, normal Por isso que eu dizia pro Geest antes da luta que, é, o psicológico conta muito, a experiência conta muito Darkseid com dificuldades, Kioma com muita experiência Andando pra trás, esperando o momento certo, pra o Darkseid se matar e foi o que aconteceu Boa luta, boa luta, alto nível Os dois players Boa luta, bom luta, boa luta Tentou o Chime ali da Darkseid, não conseguiu Queoma ta esperando Darkside ta com seu critical watch cheio, ambos estão Bom antiaéreo de Darkside agora Bom antiaéreo de Queoma, esperou bem, com paciência Bom chute de Darkside Tentando manter Queoma no corner Chute forte, pode acabar Peter Domi na partida Fuego Queoma Campeão, de novo Conseguiu o reset pra cima do Darkside, que fez uma campanha excepcional